Presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade, senhor presidente, eu tinha algumas coisas para colocar aqui, mas infelizmente o líder da bancada do PSD e também que representando a liderança do governo, não está. Então, senhor presidente, tem uma frase de Martin Luther King Jr. Se você não pode voar, então corra. Se não pode correr, então ande. Se não pode andar, então se arraste. Não importa o que faça, você tem que seguir em frente. Então, senhor presidente, eu não posso fazer uma campanha que eu tenha uma solução para determinados problemas e depois que eu ganhar a eleição, eu não fazer a solução daquele problema. Não trazer a solução, vereador Paulo Mequilo. Então, senhor presidente, eu não posso pegar o passado e jogar na cara da população dizer que eu não fiz até agora porque eu peguei assim e aquilo. Então, isso é discurso vazio. Infelizmente, o vereador Jebson Moraes, ele não soube colocar. E eu falei a ele antes, de acordo com o que você falar, vai ser um discurso sem fundamento. Então, eu não estou aqui para querer falar mal do vereador ou de quem quer que seja, mas eu falei com ele na sala do cafezinho e coloquei essa situação, vereador Nerival, vereador César Porto. Vereador César Porto é uma pessoa madura, experiente, um homem de segurança pública, um homem de comunidade, opinião própria. Não precisa da opinião de vereador, de quem quer que seja, para ele proferir o discurso dele. Ele proferir o discurso dele de acordo com o que ele sofre na pele do dia a dia, junto com a sua comunidade. Seu presidente, eu não tenho minha esposa nomeada na prefeitura, não, seu presidente. Eu não tenho meu pai, que já é morto, nomeado em prefeitura, também não, seu presidente. Então, eu não tenho ninguém, eu não tenho aqui, simplesmente, morrer de vantagem para quem quer que seja, seu presidente, para massacrar a população de Ilhéus. Não, seu presidente, não, isso não. Eu quero aqui fazer com que o governo dê certo, vereador Nerival, e que traga a solução dos problemas que Ilhéus vive no dia a dia. Eu não estou aqui, seu presidente, para espalhar mentiras ou inverdades contra o governo de Mário. Não, longe disso. Mas eu estou aqui, seu presidente, para fazer os elogios e as críticas necessárias. Tudo que vem para esta casa, todo o pedido do governo, nós temos nos empenhado para votar e fazer com que o governo possa seguir em frente, vereador Paulo Mequilo. Nenhum vereador que nesta casa se opõe para votar suplementação de 22 milhões, suplementação de 2 milhões, suplementação de 200 e poucos mil, dentre outras pedidos que foram feitos nesta casa. Nenhum vereador se opõe. Todo mundo se posicionou na condição de dar condição para o governo seguir. Ninguém aqui foi contra. Todo mundo se fez necessário e viu a necessidade que o governo precisava. E até hoje, e se precisar, continuaremos vereador pós-tomados. Continuaremos dando nesse suporte porque nós queremos que o Ilhau siga, que o Ilhau prossiga, que o Ilhau crença e que saia da situação crítica que está. Vereador Justino Mello, lá de Canaveiro, ex-vereador, desculpa. Mas é essa a situação. Eu não estou aqui, seu presidente, para simplesmente passar a mão na cabeça de quem quer que seja, não. Se há erros, tem que ser corrigido. Se o governo não tem esse diálogo com a Câmara, que procure esse diálogo. Esse diálogo tem que acontecer. Infelizmente, a reclamação aqui nesta casa, hoje à tarde, senhoras e senhores aqui presentes, foi simplesmente o diálogo, a comunicação. E comunicação é fundamental no dia a dia e na política principalmente. Política é conversa, conversa, conversa e conversa, até encontrar a solução. Não é simplesmente tapinha nas costas, risadinho e abraço, não. É preciso se conversar, precisa sentar, precisa atender, precisa ouvir os companheiros. E o que eu ouvi aqui nesta tarde, não é ninguém criticando quem quer que seja, não. É simplesmente a chave, a comunicação. O atendimento é que não ouvem. Então, senhor presidente, essa palavra de que o hospital regional fechar, o vereador Gil Gomes falou isso aqui há um mês atrás. O vereador que está presidindo a mesa falou aqui. Se o hospital regional, pelo que eu estou vendo, fechar, vai ser uma desgraça total na saúde do município de Inhielsa. O vereador colocou essa pedra aqui há um mês atrás. Então, hoje, se ouviu uma entrevista que está nos blogs aqui, nos médios de comunicação, o vereador Macriza, dizendo que o hospital regional vai fechar por um ano com a reforma. Desde quando você precisa fechar um estabelecimento de saúde para fazer reforma? Desde quando precisa fechar uma entidade pública para se fazer reforma? Meu amigo, a não ser que você vai demolir ela, como fizeram. Fecharam o posto Sara ali e demoliram o posto Sara. Ali tudo bem, teve que fechar para fazer isso. Mas está lá, parado, há muitas vezes a obra sem ir à frente. Então, senhoras, senhores vereadores, senhores presentes aqui na plateia. Infelizmente, essas coisas que vêm acontecendo, é sempre em determinadas reuniões, que se torna-se público depois, mas que a desgraça vem logo depois. E todo mundo se termina sabendo realmente o que vai acontecer e o que está acontecendo. Ora, no governo passado, eu aqui nesta casa, e assim eu estou proferindo isso porque é proferindo a presença e o vereador não está presente, para dizer que eu fazia defesa e mais defesa do governo. Olha, eu vou dizer a vossa excelência, nós tivemos aqui à frente, nesta casa, da Comissão de Justiça, Constituição de Defesa do Consumidor, de duas comissões, e nós sempre tivemos o nosso posicionamento quanto aquilo que o governo precisava melhorar. Eu nunca, nesta legislatura, pedi diligência de um projeto que aqui enviado pelo governo. Nunca pedi vista de um projeto de ninguém, só pedi do vereador uma crise, porque é um projeto que a Câmara assinar convênio de fazer repasse para a UBB. Só o único que eu pedi. Pedi por quê? Porque a entidade, ela está com problemas de certidões. Só por isso que eu pedi, para poder ver, para a gente não dar simplesmente autorização sem realmente saber a quem a gente está dando autorização. Mas nós fizemos aqui nesta casa, tranquilamente, de dar condição para o governo governar, de o governo administrar. Ninguém pediu, ninguém pediu um prevista de um projeto, ninguém pediu diligência. Mas no governo anterior, eu pedi várias vezes, o vereador Luiz Carla que é testemunha. Pedia mesmo, o vereador Nerival também estava aqui na época. A gente pedia, não precisamos ver o projeto. Aqui, o parlamento tem que tomar sua posição. Primeiro, aqui não é um puxadinho da prefeitura. Segundo, também não é o quintal da prefeitura. E terceiro, prefeito nenhum toma o mandato de nenhum de vocês. Vocês, sim, têm o poder de tomar o mandato de qualquer prefeito que se passar nessa cidade, e aqui você estiver como vereador, diplomado, e exercendo a sua função como vereador aqui nesta casa. Você tem esse, essa prerrogativa. Então, infelizmente, as pessoas estão vendo as coisas totalmente ao contrário do que ela deve ser vista. Da maneira como ela deve ser vista. Nós temos que aqui sempre defender o interesse público, e defender o interesse dessa população sofrida, que sofre em todas as esferas, dos entes estadual, federal e municipal. E, no entanto, senhores, nós muitas das vezes esquecemos de fazer essa defesa, de ter esse olhar voltado para essas pessoas. Nós temos problemas sérios na saúde, na educação. Ninguém vem falar que a educação é mil maravilhas aqui. É uma inverdade. Certo? Ninguém vem falar que a saúde é a saúde do primeiro mundo. É outra inverdade. Pessoas têm muita dificuldade para marcar um exame. Têm muita dificuldade para encontrar um médico, para fazer uma cirurgia assim sucessivamente. E a gente vê muitas dificuldades. Então, não venha dizer que hoje é mil maravilhas, que hoje o Ineus é o país das maravilhas. Sra. e da paz, vereador. Doce em senhor, vereador. A minha sugestão é a seguinte. Já que o governo do Estado quer transformar o hospital regional numa maternidade, e eu acho justo, só não acho justo fechar o regional, porque aqui a gente trata sempre assim, ganha uma coisa e perde outra. Ganha uma coisa e perde outra. Qual a minha sugestão aqui? É você pega a policlínica hoje, a policlínica vai operar dentro do regional, e a policlínica passa a ser o posto de saúde do bairro da Conquista. Que é um postozinho simples, horrível, e é muito quente. Então, vai dar uma comodidade maior ao nosso povo da Conquista, aos moradores da Conquista. E a maternidade, já que o governo do Estado vai investir, vai fazer essa reforma, por que não recuperar a Santa Isabel? A maternidade de Santa Isabel. É a minha sugestão sobre esse tema tão importante que o senhor traz nessa tarde. Obrigado, vereador Gil Gomes. Foi muito importante a sua contribuição nessa parte. Eu sempre falo que os vereadores, quando a parte é aqui, é justamente para... Coloquei até um palavrão no vocabulário, né? Quando faz a parte nos discursos, isso traz engrandecimento. Agora tem muitos... A parte que vem para jogar o discurso para baixo, mas, de vossa excelência, ajudou muito o vereador Macris. Então, isso trouxe um resultado. Então, o que é que acontece? Inclusive, inclusive, senhor presidente, concluindo agora, vereador Nivalco, eu vou lhe dar uma parte. Ó, o governo do Estado, o governo do Estado, vereador Macris, está renovando, renovando, ou está fazendo, se eu não me engano, um convênio com o Hospital São José para ampliar o serviço de saúde, principalmente no atendimento à gestante. O governo do Estado está fazendo isso. Por que o governo do Estado está fazendo isso? Já previndo que o hospital regional não vai poder fazer esses atendimentos logo de imediato. Então, já é uma previsão. Outra coisa, o Hospital Costa do Cacau, pelo propósito que ele está sendo implantado, não é para fazer atendimento de ambulatório, não. Não é, não. Não é ambulatório, não. Então, se nós tivermos o Costa do Cacau, vereador Macris, funcionando daqui a um mês, eu não sei, dois meses ou três meses, e o hospital regional fechado, e a nossa rede de saúde, vereador Fabrício, que é homem de saúde, tiver do jeito que está, o caos está instalado. Uma parte para o vereador Nerival, senhor presidente. Obrigado, Ivo, pela parte. Oi, Ivo. Nós estamos no começo de campanha de governador. todas as promessas, Luiz Carlos, vai vir. Mas tudo gogó. Tudo gogó. Se deixar Mário, deixar o regional fechar, já era. Não vai se construir nada. Não abre mais. Não abre mais. Então, gente, nesse debate, que vamos chamar Mário aqui, é bem provável, ele vai ter que vir. Ele vai ter que vir. Então, Ivo, você com sua experiência toda, que você já tem três mandatos, vai para o quarto, parabenizar você, Ivo, porque é a minha preocupação. Eu tive uma coelva da vida com a Cacolândia. E ali o regional vai virar o quê? Outra. Outra Cacolândia. E a conquista acaba com a conquista. Muito obrigado, Ivo, por essa parte. Concluindo, senhor presidente, então, senhor presidente, tudo que se discutiu aqui nesta casa e que todos os vereadores colocaram, muitas das vezes, eu sei que muitos já estão levando para o prefeito, porque muitos se veem tirar proveito dessa situação aqui para mais um reconhecer. Está vendo que eu lhe defendo e que o outro bate em você? Se Mário estiver olhando por esse lado, se Mário estiver olhando por esse lado, ele está perdido. Ele é um prefeito sem capacidade. Não tem que olhar para esse lado. Ele tem que olhar o lado do discurso aqui da Câmara, das preocupações dos vereadores colocados aqui em plenário. É que ele possa melhorar o seu governo. É que ele possa melhorar a sua equipe. É que ele possa puxar a orelha da equipe, vereador Pastor Matos. É que ele possa fazer realmente com que as coisas aconteçam. Eu não tenho medo de quem quiser estiver gravando, não. Está gravando, está me gravando. Não tem problema nenhum, meu amigo, porque estive aqui nesta casa de 2001 a 2004. Fui para a reeleição, não ganhei. Continuei minha vida. Não vou passar fome, não vou morrer de fome. Muito pelo contrário, vou continuar minha vida. Eu sou um homem de guerra, sou trabalhador e não tenho medo, como muitos têm medos. Então eu não tenho medo, eu continuo trabalhando e desenvolvendo minha atividade. Voltei para esta casa em 2012 porque a população disse eu quero ir lá de novo. E eu vim. Quando foi em 2016 a população, eu quero você de novo, fazendo o trabalho. E vou continuar fazendo o trabalho e jamais vou esquecer do que o voto que a população me deu para estar nesta casa para estar defendendo o vereador Macri, ou puxando o saco de quem quer que seja. Eu conheço o Mário antes de ser prefeito. Mário não sonhava nem em ser prefeito quando o Mário se formou em México. Eu conheci a Mário Alexandre. E o que nós estamos aqui é para somar na construção de um Ilhéus melhor. Quando o vereador Macri questiona um projeto, ele questiona é para o município de Ilhéus. Ele não está questionando porque está contra de quem quer que seja, não. Ele está questionando porque isso pode ser prejudicial para a segurança jurídica do município. E é isso que nós temos que ter esse entendimento de realmente fazer. E as pessoas têm que entender e quem é líder do governo, ele tem que entender isso e conduzir esse processo para que traga resultado. Não simplesmente achar ou ficar chateado ou brigar com o vereador ou com a bancada por causa de uma insatisfação. Ora, meus senhores, já pensou se o seu filho ele desobedecer, você vai ficar de mal com o seu filho? Porque ele desobedeceu? Pô, nunca, rapaz, nunca. Para concluir, vereador. Pô, pelo contrário, concluindo, seu presidente, você tem que trazer ele para perto, ex-vereador de destino. Você tem que trazer ele para perto, Tiago, para que ele possa o quê? Não, meu pai é meu líder, meu pai está me ajudando. Mas não simplesmente assim, abandonando, dando as costas. Pô, pelo amor de Deus, rapaz, as pessoas estão invertendo os valores das coisas. Nós precisamos, senhores vereadores, tenham essa consciência que nós estamos aqui para legislar. Estamos aqui para trabalhar. Eu sempre disse, o meu mandato, a conversa que eu tive com o Mário, nós estaremos na Câmara, prefeito, para defender o melhor para a Inglielso. Estamos aqui para lhe apoiar, para lhe ajudar. Agora, não me seja, não me tenha como bajulador, não me tenha como puxar saco. Não estou todo dia na casa dele, só fui na casa dele duas vezes que foi para conversar. Encontrei com ele uma vez na Prefeitura por acaso também, quando marquei, não fui lá, porque eu liguei antes e disse que ele não estava, também quando me ligar e ele tinha chegado, também não fui mais, porque eu acho que o homem tem que ter palavra, entendeu? Não fui e não ando atrás nem ando ligando. Não ligo, não ligo porque eu sei pela conversa de alguns vereadores que não atendem, então eu não vou perder esse meu tempo. A experiência nos trouxe até aqui e a experiência que eu adquiri vai me ajudar a construir o meu futuro com o passado que eu aprendi. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Ivo. Agora o vereador escuta pelo tempo de dez minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, prensa e comunidade. É, senhor presidente, os ânimos, hoje, vereador Nery, eu acho que começou a ficar da forma que tem que ser em um parlamento. Desde o início eu estou dizendo aqui nesta casa que eu nunca vi uma casa desse porte sem oposição. Quando acontece isso, ou está tudo muito certo, ou está tudo errado. Então, pelo que eu estou vendo aqui, esses discursos, que a linha aí, meu irmão, está totalmente torta, errada. E vou dizer a vossas excelências, viu, isso é o início antes desse recesso. Porque quando voltar o recesso, pelo que eu estou vendo aí, vereador só se queixando que não está resolvendo, vai ser difícil. O vereador Nery mesmo falou que começou a campanha de governador, né, vereador Nery. Então, da agora para frente, vai apertar mais ainda. E o presidente Gil Gomes disse na preocupação do hospital regional. Se fechar, vereador Gil, aquele hospital não vai abrir. Pode ter certeza disso. Então, nós temos que nos mobilizarmos aqui para evitar vou dizer esse holocausto que vai ser complicado. Isso não pode acontecer. Sabe por quê? Eu não sei dos senhores, mas eu moro no bairro da Conquista e todo dia, lá na minha porta, vai o cidadão bater. Por que você não vê presidente da república, você não vê senador, você não vê deputado federal, não vê deputado estadual, você não vê secretário, mas o vereador não tem jeito, vê todo dia. E a maioria aqui, de comunidade carente. Então, é aquele voto do corpo a corpo. Eu parabenizo o vereador Ivo, que colocou muito bem. Eu, na gestão passada, eu fui líder de governo e desafio qualquer companheiro dizer que eu briguei. Articulação política, você tem que saber fazer. Se o governo... não, tem que ver. Tchau!